Quero tanto, quero tanto, seu beijo molhado Quero tanto, quero tanto, seu beijo molhado Quero tanto, quero tanto, seu beijo molhado Quero tanto, quero tanto Tatuada em meu coração, eu não consigo te esquecer Foi amor de verão, mas tudo faz lembrar de você Eu sei, não dá pra explicar, o que é se apaixonar Pra mim não era só ficar, só curtir e sonhar Meu coração queria mais, que simplesmente brincar Agora eu quero te ver, tem tanta coisa pra dizer Eu quero conquistar você Eu quero tanto, seu beijo molhado Seus lagos de mel, que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Quero tanto, quero tanto, seu beijo molhado Quero tanto, quero tanto, seu beijo molhado Pensamento sem fim, eu nem consigo dormir Mesmo sem você aqui, seu gosto ainda está em mim Eu já nem sei se é amor, mas se você te amar eu vou É só você me levar Eu vou Eu quero tanto, seu beijo molhado Seus lagos de mel, que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Se você quiser, se você vier, eu nunca vou esquecer Não quero acordar, quero sonhar E só lembrar de você Oh, 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 oh Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu quero tanto seu beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu quero tanto seu beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim